Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 capaz de comprar uma ilha nova já. Vamos lá. Nova ilha, não posso comprar. É 1.520. Meu Deus! As ilhas do sul são muito caras. Como assim? Eu não vou conseguir pular, galera. Pra esse nível já de preço todo. Ou vou ficar aqui preso nessas duas ilhas forever. Agora eu entendi porque o pessoal voltou pro sul. Caramba, eu tô danado. Mano, e agora? Agora eu posso passar um período longo de seca pra investir pro sul ou quebrar minha promessa e comprar uma ilha no lado aqui, na esquerda. Oh my God! Não, mas eu não vou desistir do objetivo, não. Já que a gente tá numa situação delicada, eu vou investindo aqui em recursos, né? Conseguir mais recursos mesmo nessa área aqui isolada que a gente está. Rui que fica faltando madeira, mano. Máquina de tecer tá aí. Eu preciso fazer a carteira rápido. Nível passado é habilidade conquistada. Eu preciso muito do shopping porque o inventário tá ficando cheio, eu tô precisando de dinheiro. Trade. Lock market. Foi! Tá, só que agora a gente tem um problema. Eu vou fazer um shopping, mas vou fazer aonde? Fazer em terreno útil? Eu não vou conseguir muita madeira pra colocar o shopping lá pra cima, velho. Através de plataformas. Eu tenho pouquíssima madeira nesse mapa. Colocar o shopping aqui eu tô pensando, viu? Não é o melhor lugar do mundo, mas vai ser meio necessário. Olha aí a carteira! Boa! Posso mandar fazer a nova mochila. Mochila nova! Vamos lá. A ponte tá gastando 4 madeiras. Antes era 10, né? Então tá um pouco mais tranquilo aqui. Tá aí. Shopping vai ficar no meio do caminho. Não tem jeito. Mas agora falta madeira! Finalmente posso fazer o shopping. Market. Tá lá. O que que tá no shopping? Nada de muito interessante pra comprar. Na verdade essa florzinha aqui... Essa é a de fogo. A gente tá indo pro sul, que é o temática de fogo. Então a gente vai encontrar ela com facilidade depois. Não precisa gastar dinheiro com ela não. Agora essa poção é legal, mas é muito cara. Seria útil um pouco aqui na região. Mas não vai rolar. Ou pode rolar se eu vender algumas coisas, né? Se eu encher essa região aqui de animal pode ser bom. Vou conseguir tirar ovos e leite. Leite não vale muito a pena, mas ovos e... algodão, né? Quanto mais recursos, melhor. Porque eu posso ir vendendo. Tipo, isso aqui eu posso vender. Quem precisa de comida quando tem um monte de fada aí embaixo? Vou vender até os peixes. Tô nem aí, velho. Eu quero dinheiro! Vem bem pouco dinheiro. Mais 330 é o que eu preciso pra comprar a poção lá, né? Vou comprar. 310, né? Eu precisava. Tô sem energia? Pega uma fadinha aí, meu. Não tem problema não. Vamos lá. Gastei muito dinheiro pra pegar essa poção, mas vamos usar ela. Vem um monte de bicho, por favor. Aí, ovelha. Vem todo mundo. Quanto mais recursos, melhor, galera. Nível passado. Cadê as galinhas, hein? Não tá vendo nenhuma galinha, bicho. Veio uma galinha. Vamos lá, pegando recursos de animal todo dia. Que alegria. Eu tenho que aproveitar porque durante o efeito da poção, quando a gente coleta recursos de animal, vem uma quantidade maior também. Ei, eu comprei a poção e ela não voltou. Oh my god! Não dá mais pra fazer esquema de dinheiro, né? Isso é uma pena, porque, por exemplo, se eu quisesse comprar vários ossos, só vou poder comprar um. É, já temos outra prioridade, né? Fazer outro shopping. Acabou o efeito da poção. Mas tá tudo bem. A ilha tá cheia de vida. Meu Deus do céu. As duas ilhas aqui, né? A gente vai ficar bastante tempo nessas ilhas. Tem que se acostumar com elas. Vamos fazer aqui mais bridges. Shopping foi atualizado. Vim na hora que o meu inventário encheu. Leite. Vidro. E fibra de vidro. Muito cara. Difícil vai ser fazer o shopping com esse monte de bicho subindo e descendo, né? Sai aí. Ah, quase matei uma vacorca. Anglers. Pegou 50 fiches. Matei um. Primeira vítima. Vai acontecer bastante isso. Vamos lá. Eu posso fazer o próximo shopping. Eu só não posso fazer. Vamos ver quando que vamos deixar. Ah, já deixaram. Boa. Foi rápido. Ah, mas coloquei um pouco mais abaixo. Já vou colocar mais pra cima, Luca. Não, mano. Não aceito isso, não. Será que eu vou pegar os recursos de volta sem quebrar? Acho que vieram todos os recursos. Não, cara. Não, 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 velho. O negócio é você ficar alinhado, velho. É aqui, ó. Pode colocar já. Beleza. Agora sim. Dois shoppings. Alinhados. Cada um com suas próprias qualidades. Royal Steel. Osso. O osso é caro, hein? Ah, não. Tem 50 ossos e cada um custa 6. Entendi. E é o que eu preciso, cara. Pode comprar bastante. Compra tudo, vai. Acabou, Jair. Eu não precisava de tantos, né? Mas é bom deixar guardado. Porque a gente não vai ter fonte de ossos. Eu quero fazer outra carteira. Passei de mais um nível. Morreu mais um. Caramba. Olha, cada shopping tem um tempo diferente agora, hein? Beleza. Vamos colocar mais fish traps aqui. Tá faltando berry, mano. Quem diria? Apareceu a pimenta e apareceu o chifre. O chifre vai precisar dele só lá pra frente. A pimenta não. A pimenta a gente vai começar a precisar de agora já. O que fazer? O que comprar, né? Não tem jeito. Mas tem pouco dinheiro. Vamos ganhar dinheiro, ué. Deixa eu ver se eu consigo fazer outra carteira aqui. Ah, a carteira precisa de esmeralda. Tô básico. Vixe. O que que ia precisar de osso? Era picareta, né? De brick. E de ferro. Ah, então não tem jeito não. Vamos vender as coisas. Queria segurar um pouco pra vender materiais, recursos específicos, mas não vai dar. Tipo esses ovos aqui. Cada um? Custa um só? Hum, não vale a pena. E a slime? Custa dois cada um. Vou vender esses threads aqui. Algo não é a mesma coisa que vai faltar. Beleza. Agora compra a pimentinha. O chifre eu deixei pra comprar depois, mano. Não precisa de pressa, não. Porque, na verdade, esse recurso provavelmente a gente vai ter até em abundância depois que a gente montar a próxima ilha. Vamos gastar nossos dois pontos de skills. Comércio. Tá travado. O banco é legal, cara, mas na nossa situação a gente tá precisando de tanto mais dinheiro que o banco eu acho que não vai nem arranhar a superfície. Bora fazer o safe, né? Storage. Mais cedo ou mais tarde eu ia precisar, né? Não são safe, são vaults. Agora, ganhar mais XP é bobagem, né? Esse negócio de liberar mais luz também não é necessário. Acho que eu vou no Gatorade, então. Destravar o couro vai ser importante em algum momento também. Assim como destravar o aço. Tá, tenho três lugares importantes pra colocar pontos e eu não sei em qual que eu vou. Eu vou colocar em Gatorade mesmo porque ele indiretamente um pouquinho vai ajudar a atingir os outros mais rapidamente. Cara, o shopping tá vendendo mudas de árvore. Dá vontade de comprar. Droga. Realmente posso fazer uma nova picareta? Hum, eu preciso de steel pra fazer o vault. Que droga. Liberei o vault fora de hora. Tá aí, pelo menos eu tenho picareta para me auxiliar. O que eu tô achando estranho é que eu não peguei uma pedra preciosa ainda, né? O que que aconteceu com as pedras preciosas? Só pelo shopping agora, será? Eu tô com muito ovo. Seria bom aprender a fazer maionese logo. Mas não basta destravar o moinho, né? Tem que destravar também a habilidade de criar alimentos. Muito difícil. Shopping atualizado. Vendo pão. Novo shopping, vendendo ração. 25 é muito caro. Vendendo raid também. Esse vale a pena. Mas não muito. Ficar com 24 tá bom. Passei de nível de novo. Mais uma skill. Pra onde que eu vou? Farm pode me ajudar a fazer ração. Com a ração tentar pegar ovos de ouro. Que deve valer um dinheiro legal. Não tem jeito não. O negócio é fazer... Aço, né? Steel. Liberado. Cadê meu ferro? O que que eu fiz com o meu ferro? Vixe, eu vendi, será? Eu acho que eu vendi meu ferro pensando que era peixe, velho. Sei lá. Agora dança. Será que leite vale um dinheiro legal? Vamos ver. Leite. Vamos vender aqui. 5, 2, 6. 5, 7, 3. É. O leite é responsabilidade, velho. Dá pra ganhar dinheiro com leite. Golden Ore. Três gold cada um. Uma barra de ouro rende muito mais do que isso. Mas quantos Golden Ores eu preciso para uma barra de ouro? Borboleta. Será que eu preciso daqui em algum momento? Ah, mas é caro. Não é caro não. Uma barra de ouro. São dois Ores e um carvão. É, tem o carvão, né? Não posso ficar pensando só na barra de ouro em si. O jogo voltou para 60 frames aqui por causa de um Alt Tab. E, mano, parece que está em câmera lenta agora. Saudade. 75 frames. Uma barra de ouro está virando quanto Gold? Virando 12. É, compensa. Eu vou comprar sim os Ores. O negócio é fazer dinheiro, velho. Não importa como. Vamos pegar leite aqui. Very milk tonight. Porque o leite dá muito dinheiro. Bora vender. Boa. Tecnologia sendo vendida. Muito, cara. Sushi. Liquid Lucky. Sorte líquida. Mudou o nome, né? Hum, pegar ou não pegar isso? Acho que não. Eu não tenho um montante grande de dinheiro para pegar. Ou eu compro. Investir ou não investir? Eu vou comprar sim, mas eu vou demorar para gastar. Só não posso gastar sem querer, né? Senão eu estou ferrado. Só vou gastar depois que eu tiver a fazenda. Porque sim, eu vou pelo caminho da maionese. Eu não consigo suportar a ideia de que eu posso fazer 135 maioneses e lucrar muito com isso. Cara, eu só preciso fazer um safe para guardar essa posição. Só vou acabar usando ela sem querer. Estou sem carvão. Duas barrinhas de steel. Bora lá. Vendido cacto, meu. Quero não. Obrigado. Deixa eu ver se eu consigo fazer o vault. Ai, falta brinque. Vault. Mas eu não mandei fazer os briques ainda. Droga. Ah, mais um nível passado. Demorando cada vez mais. Bora lá. Em skills. Eu vou de farming. Diga onde que tu vai que eu vou farmando, moleque. O que eu preciso para poder fazer? Um moinho de vento. Dois tijolos é o que falta. Vai faltar madeira também para fazer plataforma lá em cima. Mas nossa pobreza de madeira vai acabar com isso também. Estou com um monte de laranja aqui no inventário. Não estou vendendo faz algum tempo. Um monte, né? Oito. Mas para fazer bastante muda de árvore. Inventário cheio. Inventário cheio. Sempre inventário cheio. Ah, os tijolos que eu estou pensando em utilizar para o Windmill. Na verdade era para o safe, né? Vou ter que fazer mais tijolos. Não é safe, é vault. Está aí o vault. Vaultinho bonito. Seis slots. Eram quatro antes, né? Eu realmente não lembro. Mas posso guardar recursos agora. Vamos guardar os ovos. As pimentas. Os couros. As linhas. Ali é não. Eu vou vender ela de vez em quando. A areia. E as flores. E a poção. Claro, né? Cara, isso é uma das coisas que eu mais acho legal nesse jogo. A gente está há um tempão aqui com duas ilhas só. E a gente está conseguindo se virar legal. Está mais difícil. Tipo, a gente meio que colocou o jogo no hard ao aceitar esse desafio, né? Estamos tendo que pensar com gerenciamento e em dinheiro aqui de uma forma diferente, né? E isso é muito legal. Esse tipo de desafio é muito bom. Eu acho que eu vou começar a guardar o leite. Eu não vou vender mais, não. Vou transformar em queijo depois, mais para frente também. O queijo deve valer bastante dinheiro, né? Mas já está no mil, hein? Eu posso até pagar a deusa já. Será que eu vou fazer isso? O que será que ela vai me dar em troca, né? Ah, já que eu estou no teste e a gente vai ganhar muito dinheiro em breve, se meus planos de fazenda der certo, eu acho que eu vou realmente gastar dinheiro com essa deusa, com essa santa aqui, essa rainha, princesa, não sei. Aí ele ia custar 1.500, cara. É muita grana, mas não tem problema, não. Eu vou gastar com a deusa. Vamos ver o que vai acontecer. E aí a próxima ilha é o foco do próximo vídeo. Dá uma fairy aí. Vamos lá, Deus. O que você tem para me oferecer se você ganhar mil moedas? Thank you! You are so kind! Você é tão adorável. Pegue isso como símbolo de gratidão. O que é minha gratidão? Aê! É a Fairy Queen. Ela é a rainha das fadas. Agora que eu vi ela tem uma asa atrás ou não? Não, acho que tem uma fada voando atrás dela, por isso que eu achei que tinha uma asa atrás. A verdadeira... O verdadeiro tesouro dessa aventura são os amigos que você fará no caminho. Olha que frase bonita. Mas tá aí. Mil moedas por um baú? É, né? Podia ser melhor. Vamos ver o que vai vir no baú. Mas eu tô de boa agora. Tô confiante que a gente vai conseguir chegar no mil gold fácil, fácil. Agora que a gente tem o farming. Shopping liberou o quê? Batata? Não, é cookie. Ah, queria batata. Tá aí. Chave na mão. Coisa bonita. Abre esse baú! Olha só uma fada. Fairy aura. Olha só, cara. É uma aura que provém vitalidade e energia passivas. Ou seja, a gente vai ter recuperação desses dois recursos passivamente. E o nosso personagem tá com um brilhinho. Eu sou o ser com a alma de fada. Então quer dizer que a nossa energia vai recuperar sozinha? A barra de fome vai recuperar? Deve demorar, né? Porque eu não tava recuperando nada. Mas agora eu tenho um brilho do amor no meu coração. Opa! Deu uma piscadinha verde aqui. Fiz a recuperação, então, de vida e de energia. Não recuperou tudo, né? Recuperou uma cotinha. Tô pensando aqui se compensa comprar carvão, viu? Mas eu acho que não. Mil itens no meu inventário, cara. Tudo isso em duas ilhas. Vamos criar... Windmill. Só dá uma olhada pra falar a verdade. A gente não vai conseguir criar agora. Acho que o lugar bom de colocar ele é nesse canto aqui, né? Farming. Windmill. Eu posso construir agora. E aí, seus bichos? Eu posso construir com vocês em cima agora? Não tem problema, não? Construí. Beleza. Vamos ficar aprisionados. Ou não, né? Agora eu posso fazer muita coisa legal. Como o Tree Sapling. Deixa fazer, né? Que eu tô precisando muito. Mas muito de árvores. Pegar a fadinha. E, galera, eu vou encerrando esse vídeo. A gente fez bastante coisa. No próximo vídeo, finalmente, a gente vai conseguir fazer a nossa próxima ilha. Descobrir o que tem nesse sul, né? O que tem de proibido nesse sul, que a gente nunca consegue alcançar ele. Vai ser interessante. Então, muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui! Valeu, galera!